Dias de Pentecostes 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 Aleluia! Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aqui, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Cata o seu irmão agora, vai lá! Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de leão Igreja fria, nunca tem autoridade Não enfrenta o perigo Vive em torno da raidade Igreja quente, sempre vence os filhos teus Dá glória com autoridade Dá glória a Deus Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de leão A Bíblia diz A Bíblia diz que Herodes padeceu Morreu comido de bispo em feio Porque não deu glória a Deus Crente Herodes, crente Herodes Todo fogo, fogo santo de leão A obra é muito grande Dentro da congregação Catuca ele aí Agora é Deus Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de leão Vai! Opa! Eita, meu Deus do céu Isso é que é festa É festa muito boa Onde Deus está, não adianta Não adianta, não adianta A vitória é nossa Começa a glorificar o novo Jesus Vamos cantar mais Prepara aí Respira em fundo Ih, por que parou? Você já imaginou, irmão Como vai ser na glória Você já imaginou, irmão Como vai ser na glória É anjo pra todo lado O crente cantando e não dá vitória É anjo pra todo lado E o crente cantando e não dá vitória Deus está presente aqui Quem pode contemplar? Matou este encontro aqui Pra se abençoar Tem uma ajuda e fogo Uma ajuda e guerra neste lugar Tá movimentando E tem muitas chaves pra entregar Quem está precisando de vitória Levanta a mão Pode segurar Você já imaginou, irmão Como vai ser na glória Você já imaginou, irmão Como vai ser na glória É anjo pra todo lado O crente cantando e não dá vitória É anjo pra todo lado O crente cantando e não dá vitória Para um pouquinho Deve ter um monte de demônio Se longe olhando pra aí Onde você está agora Ouvindo essa música E perguntando assim Uns para os outros Ué, o que é aquilo ali? O que é isso aí? Mostra pra ele Levanta a chave e glorifica o nome Pedruz Porque a vitória é sua Ah, sabe de uma coisa? Cante assim, ó Oh, glória Jesus é bom Oh, glória Jesus é bom Cante comigo aí Vamos lá Oh, glória Jesus é bom Ele entrou na minha vida E mudou meu coração Oh, glória Jesus é bom Mais uma vez Oh, glória Jesus é bom Oh, glória Jesus é bom Ele entrou na minha vida E mudou meu coração Oh, glória Jesus é bom Jesus é fogo E é um Deus consolador Nos garante a vitória Ele é nosso salvador Quem tem Jesus Nunca perde a direção Duvido Oh, glória Jesus é bom Agora comigo Oh, glória Jesus é bom Ele é bom demais Oh, glória Jesus é bom Oh, glória Jesus é bom Oh, glória Jesus é bom Ele entrou na minha vida E mudou meu coração Oh, glória Jesus é bom Oh, glória Jesus é bom Oh, glória Oh, glória Jesus é bom Eita, meu Deus Tá esquentando mais Vamos ver que tipo de fogo é esse Eita, fogo bom Deus não quer o crente frio Cheio de murmuração Quero o crente dando glória Cheio de fogo na mão Quando Deus recebe a glória Gosta de fogo mandar Parabéns para esta igreja Que tem fogo no altar Eita, fogo bom Eita, fogo bom Eita, fogo bom Eita, fogo bom Do nordeste a Curitiba Jesus Cristo é o primeiro Manda fogo bom Manda fogo em São Paulo Também no Rio de Janeiro Em outros campos Deus não quer Ver a sua igreja fria Manda fogo no Brasil Principalmente na Bahia Eita, fogo bom Eita, fogo bom Eita, fogo bom Eita, fogo bom Catuca essa fona, meu filho Eita, povo do Brasil Não adianta Você sabe que a vitória é nossa Não sabe? Então vamos pra frente Acabou! Jesus entrou aqui Aqui Jesus entrou Já recebi a bênção Já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu Se prometeu E entrega em sua mão Jesus entrou Aqui Jesus entrou Já recebi a bênção Já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu E entrega em sua mão Quem está vendo Quem está vendo este varão Veja o que ele tem na mão É a chave da porta, irmão Para te entregar Jesus não se esquece, não Responde sua oração É chegada a hora Receba agora a vitória, então Jesus entrou Jesus entrou Aqui Jesus entrou Já recebi E a bênção Já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu E entrega em sua mão Tem anjo voando neste lugar Pode acreditar Tem anjo voando neste lugar Vai te abençoar Tem anjo voando neste lugar Pode acreditar Tem anjo voando neste lugar Vai te abençoar Quando chega Desata todo o laço Vai enchendo a igreja de poder O inimigo não pode dar um passo Jesus bota ele pra correr Quando um grande vento se levanta Deus ordena anjos pra descer Quando um grande pensa que perdeu O anjo a vitória vem trazer Tem anjo voando neste lugar Pode acreditar Tem anjo voando neste lugar Vai te abençoar Tem anjo voando neste lugar Pode acreditar Tem anjo voando neste lugar Vai te abençoar Agora levanta as mãos e pata palmas Eita Vai meninada A banda agora tá demais Bira Carlão Charles Moisés Ronaldo Josué Claudinho E Bato Nascimento Vamos lá Glória Diga isso Glória 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 É de glória e glória Glória, glória E eu vou vencendo Glória, glória E eu vou dando glória Glória, glória A banda nós já sai correndo Glória, glória Se o lanço ele arma Glória, glória Onde para a cruz Glória, glória É firme Menos sangue de Jesus Mas é de glória e glória Que tu aí vais vencer Não adianta barreiras Jesus tem todo poder Glorifica Deus Aleluia Sem parar Aleluia Fiz a presença do anjo Aleluia Neste lugar Aleluia A Jesus bom Aleluia É de Deus que eu canto Aleluia Ele é poderoso Aleluia Enxugar o meu pranto Aleluia A vitória é minha Aleluia É sua também Aleluia Depois de tudo Aleluia Vai morar em Jerusalém Aleluia O que que tu quer mais? Depois de tudo Glorifica o nome de Jesus Deixa as carreiras pra trás Já vencemos tudo Tudo Aleluia Vai me de nada Acorda a safona Meninos de Minas Gerais Lendo Maia Na safona Vai meu filho Ei Vai te pesar com a Jesus Meu Deus Animando Eita meu Deus Aleluia 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 Acabou Acabou Valeu!